Caí, me espativei, me levantei Quase fui cegado, como fosse vitimado, tá ok? A bandida vem, eu chego e deitei Ela fica venciada quando aperto o pay, play De bad trip, chapu, de sad boy nos levar Nós é o tapão de vagabundo, nós flipado Falastrão, Jaguitor, venho pagando uma errada Nosso rap no ouvido é uma cheiripada Acendo na plant, fumo com dança, sigo adiante O ritmo é punk, quero muito ouro pra minha gang Foda-se quem vim, nossa punchline é um tiro de tradução Presente no que faz, sem blá 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 Atitude imprevistais, se tu hablar, pros comédia demais É KKK, é KKK, é KKK Presente no que faz, sem blá 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 Atitude imprevistais, se tu hablar, pros comédia demais É KKK, é KKK, é KKK Enquanto o mundo tá acabando, eu tô aqui escrevendo Vários tão se matando e tamo desenvolvendo Sem fingir que não viu, nós tamo vendo Os empecilhos surgiu pra longe, nós chutemos Chutemos pra longe, não quer que eu te desenhe Com a casa de um pai, que é pra toda a família Esse ritmo nós faz, dei de outras vidas Quem tá vindo, vendo mais, é os que visioniza A família voltou, de onde nunca saiu Desengatilhada sonora desse Brasil Eu dei um pulo no universo e acabei com a mente Tonta, que loucura Eu dei a volta no planeta e acabei com a mente Tonta, que loucura Eu dei um pulo no universo e acabei com a mente Tonta, que loucura Eu dei a volta no planeta e acabei com a mente Tonta, que loucura Ura, ura, ura